Tarde, te amei. Tarde, te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova, tarde, te amei. Trinta anos estive longe de Deus, mas durante esse tempo algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava a felicidade, buscava algo que não achava. Mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou, porque tu me deixaste conhecerte. Entrei no meu íntimo sob a tua guia e consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Tu estavas dentro de mim e eu fora. Os homens saem para fazer passeios a fim de admirar o alto dos montes, o ruído incessante dos mares, o belo e ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros. E, no entanto, passam ao largo de si mesmos. Não se arriscam na aventura de um passeio interior. Durante os anos de minha juventude, pus meu coração em coisas exteriores que só faziam me afastar cada vez mais daquele a quem meu coração, sem saber, desejava. Eis que estavas dentro e eu fora. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam, se não em ti. Estavas comigo e não eu contigo. Mas tu me chamaste, chamaste por mim, e teu grito rompeu a minha surdez. Fizeste-me entrar em mim mesmo, para não olhar para dentro de mim. Eu tinha me escondido. Mas tu me arrancaste do meu esconderijo e me puseste diante de mim mesmo, a fim de que eu enxergasse o indigno que era, o quão deformado, manchado e sujo eu estava. Em meio à luta, recorri a meu grande amigo Alípio e lhe disse, Os ignorantes nos arrebatam o céu e nós, com toda a nossa ciência, nos debatemos em nossa carne. Assim me encontrava, chorando desconsolado, enquanto perguntava a mim mesmo quando deixaria de dizer, amanhã, amanhã. Foi então que escutei uma voz que vinha da casa vizinha. Uma voz que dizia, pega e lê, pega e lê. Brilhaste, resplandeceste sobre mim e afugentaste a minha cegueira. Então corri à Bíblia, abria e li o primeiro capítulo sobre o qual caiu o meu olhar. Pertencia à carta de São Paulo aos Romanos e dizia assim, Não em orgias e bebedeiras, nem na devassidão e libertinagem, nem nas rixas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Aquelas palavras ressoaram dentro de mim. Pareciam escritas por uma pessoa que me conhecia, que sabia da minha vida. Exalaste teu perfume e respirei. Agora suspiro por ti, anseio por ti. Deus, de quem separar-se é morrer, de quem aproximar-se é ressuscitar, com quem habitar-se é viver. Deus, de quem fugir é cair, a quem voltar é levantar-se, em quem apoiar-se é estar seguro. Deus, a quem esquecer é perecer, a quem buscar é renascer, a quem conhecer é possuir. Foi assim que descobri a Deus e me dei conta do que, no fundo, era a Ele, mesmo sem saber, a quem buscava ardentemente o meu coração. Proveite, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me, e agora ardo por tua paz. Deus, começa a habitar em ti, quando tu começas a amá-lo. Vi dentro de mim a luz imutável, forte e brilhante. Quem conhece a verdade, conhece esta luz. Ó eterna verdade, verdadeira caridade, tu és o meu Deus, por ti suspiro dia e noite, desde que te conheci. E mostraste-me, então, quem eras, e irradiaste sobre mim a tua força, dando-me o teu amor. E agora, Senhor, só amo a ti, só sigo a ti, só busco a ti, só ardo por ti. Tarde, te amei. Tarde, te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais, eu te amei. Eis que estavas dentro, e eu fora. E fora te buscava, e me lançava, desforme e nada belo, perante a beleza de tudo e de todos que criaste. Estavas comigo, e eu não estava contigo. Seguravam-me bem longe de ti as coisas que não existiriam, senão em ti. Chamaste, clamaste por mim e rompeste a minha surdez. Brilhaste, resplandeceste, e a tua luz afugentou minha cegueira. exalaste o teu perfume, e respirando, suspirei por ti. Te desejei. Eu te provei, te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me, e agora ardo em desejos, por tua paz. Santo Agostinho, Confissões 10, 27 a 29. Música 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 Legenda Adriana Zanotto